Música 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 Escutei caixar tocar Música É os três Do orê Que Acabou de Chegar Ai Música 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 Também te peço uma festa Ai não, tem quantia, my God Ai oh, pouco com Deus é muito Ai oh, muito sem Deus é nada Ai oh, muito sem Deus é nada Ai oh, muito sem Deus é nada Se agradeço as ofertas Ai que das tuas mãos saí Ai dando oferta aqui na fé Oi ah, coitado o céu abriu Ai ah Oi ah, coitado o céu abriu Ai ah, coitado o céu abriu Foi pra outros que quer pegar Ai, hoje tem o nome Ai, hoje vem te abençoar Ai, hoje vem te abençoar Ai, hoje vem te abençoar Glória, abençoe o Senhor Pai, segurando a nossa guia Abençoando todos vocês Aê, toda essa família Ai, hoje vem te abençoar Como a fé Mas veja lá, se pode dar É pra ajudar nossos vestidos Ai, hoje vem te abençoar Ai, hoje vem te abençoar Ai, hoje vem te abençoar E agradeço a vossa fé Ai, pode passar a bandeira Ai, pra outros que quer pegar Ai, nesta hora verdadeira Ai, ai, ai Ai, nesta hora verdadeira Ai, ai, ai E agora vou convidar Ai, eu vou ver te verdadeira Ai, vocês vai na recolher Ai, hoje vem te abençoar Ai, hoje vem te abençoar Ai, hoje vem te abençoar Vai ser os três em paz que foi Põe a bandeira, pode me beijar E leve ela lá pra dentro E vai vencer o vosso lar 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 Viva a casa do rei Viva a casa da família Viva a paz de Deus e de Deus Viva a nossa invasão do novo Viva a casa do rei Viva a casa do rei